Olá amiguinhos do Gigião meu camarada onde é que a gente tá? Onde é que a gente tá? Onde é que você tá? Tio Gigião Tudo bem Gigião? Onde é que você tá? Muito bem Muito bem Parabéns pra você Ele fez 5 anos show Tio Gigião 5 aninhos Gigião Parabéns Galera deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal e vamos pra cima Vamos bater 100 mil né? Vamos Gigião Vamos bater? Eeeeee Muito bem Muito bem Te veio visitar quem? Tio Gio? Te veio visitar a Anika e eu né Gio? Ih Gio não te ofendeu Eu chamo você de porcaria Tu me xingou cara Não pode Gio Gio não é porcaria, é bacana Tio Gio é legal É bacana Gio para você eu só vim para comer um parabéns você já fez aniversário só o ano que vem você sabe que é uma seguidora que pediu você fazer aniversário todo mês não dá né de eu não dá né de eu de eu é bom camarada eu vou me afastar um pouco tijão tiram a máscara para o pessoal conhecer você tijão vamos falar um pouquinho eu vou falar um pouquinho parabéns para você tá doido para voar em mim né cara né de eu a comer cumprimenta aqui toca aqui ai 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 não se risca não você vai te pegar vim pegar meu amor meu amor tudo bem meu amor ai te bom vai mais eu tô pedorenda eu tô pedorenda eu tenho a ganagem cara não pode é amor amor galera deixe seu like no vídeo vamos curtir esse canal né gente eu e o que é que é isso aí todo mundo